É o terceiro mês seguido com queda nos preços. De acordo com o IBGE, das 16 regiões pesquisadas, quatro apresentaram redução de valores cobrados por produtos e serviços. Além de São Luís, Belém, Rio de Janeiro e Porto Alegre registraram o mesmo comportamento em junho, com relação ao mês anterior, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Dos nove grupos pesquisados, cinco apresentaram redução nos preços em relação ao mês anterior. E eles chegam a representar até 70% das despesas das famílias aqui na capital. Os principais responsáveis por essa queda de preço foi a queda de preços em produtos que são essenciais nas despesas das famílias. Então, qualquer variação de preço ou de aumento ou de queda acaba tendo uma influência grande no comportamento geral, na finalização do índice de preço. E que produtos são esses? Podemos indicar uma pequena queda de preço na gasolina, que é um produto que tem uma centralidade muito grande nas despesas das famílias. Segundo o IBGE, os grupos que apresentaram queda foram alimentação e bebidas, transporte, habitação e saúde e cuidados pessoais. Apesar disso, nos supermercados, por exemplo, o consumidor já anda tendo uma percepção diferente nos últimos dias. Eu faço toda semana, né, e eu vou anotando os preços. Só que está salgado. Arroz, açúcar, café e essas coisas do dia a dia, né, que a gente usa. Tudo mais caro. Tudo mais caro. Tá certo.